Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida com a outra e com ela E assim eu vou levando a vida com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, a outra me adora também Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das tuas, mas na verdade eu não sou de ninguém